Ah, na minha plateia, picha, você olha aí, rapaz! O que que é isso aí, ó? Eu tô fazendo aquela bandinha, assim que é bárbaro, né? E aí, mano, que tal? Assim que é bárbaro, né? Tonho Groco... Olha só um pouquinho... O Liguro, vem ver quem tá aqui! Tonho Groco! Tá daqui, Liguro? Tá, Liguro! Ótimo! Tonho Groco! Vem ver que é Tonho Groco é nome artístico ou é nome debatista? Vem! É... Tonho de Antônio e... Oh! Tonho de Antônio! Olha só! Não, cara da coisa que eu não... O Groco é italiano? Crocodilo? Não! De bárbaro! Foi pro mim que Groco é sobrenome mesmo! É sobrenome... Italiano? Italiano! Ah, sim! Fala Italiana! É um nome, na verdade... É requisito básico pra personalidade... Não importa a idade, a cidade ou a nação... Respeito é massa da civilização... Pois a plancha é zero, jura alto... Vamos conversar... Ressancimento, pagamento... Vamos negociar... A plancha é zero, jura alto... Vamos conversar... Ressancimento, pagamento... Vamos negociar... Aquela dívida... De uns anos atrás... Está bem viva... Você não lembra mais... Aquela dívida... De uns anos atrás... Está bem viva... Lá você não lembra... Você não lembra mais... É a segunda vez que eu participei aqui desse espetáculo... Com o Uri de Uruguayão... Acho maravilhoso... Como eu falei ali... Uma das revelações... Do humor gaúcho brasileiro... Nos últimos dez anos... Está aí pra deixar a marca que vem pra ficar... É um prazer ele me chamar pra cantar aí as músicas... As minhas músicas e as músicas com ele... Então é um desejo de tudo de bom pro trabalho do Jair... E toda a sua equipe maravilhosa... Ainda mais aqui nesse templo... Que é o Teatro São Pedro... Muito obrigado... Em nome de Tony Croco... Parabéns... Vida longa... Uri de Uruguayão...